Meu chuchus, eu tive uma ideia, eu vou chamar a Adriãzinho pra embarcar nessa comigo, peraí, 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 vamos lá, peraí. Amor, deixa eu fechar aqui a porta, porque meus pais estão lá embaixo, eles não ouvem? Eu tive uma ideia, vou trollar meu pai em minha mão. Rapaz, sai trollar seu pai. Agora, meu pai é meio difícil de... Querer alguma coisa. Fique de olho aí. Não, dele pegar, porque ele não pega amanhã, meu braço tá doendo. E como vai ser esse trabalho, então? Então, eu vou botar uma bacia assim. Porque se ele não é útil de fazer vídeo, se ele ficar com raiva da gente. Não fica não, raiva de mim, só eu que vou fazer. De mim a raiva dá e passa. Eu não quero nada. Diga aí, eu não me responsabilizo. Eu não me responsabilizo não, viu? Então, como eu sou filha, a raiva dá e passa. É verdade. Então, é o seguinte, eu vou pegar uma vasilha redonda, vou encher de água, vou colocar um negocinho assim, vou dizer. Pra soprar. Só pra simbolizar, vou dizer, quem é ficar soprando e conseguir chegar primeiro, ganha. Aí, na hora que todos os dois tiver com a cabeça assim, eu vou bater a mão na água, vai ser água na tara dos dois. Rapaz, será que isso vai dar certo? Vai, né? Desce e frouxo, rapaz. Fica até o final do vídeo. Você tá com medo, hein? Então, vamos lá, vamos, chama lá, 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 que eu vou botar o celular aqui. É o que, amor? Olha, uma competição aqui, valendo duzentinhos no cartão. E aí, vidazinha? Não, mulher, que negócio de molhar. Olha, a presilha é bem levinha. Sim. Eu vou colocar aqui no meio. Vocês vão ter que assoprar. A senhora tem que chegar aqui primeiro, ou meu pai chega aqui primeiro. Quem chegar primeiro, ganha. Entendeu? Agora, se assoprar com força, vai voar água. Tem que ter cuidado, viu? Eu vou botar a presilha. Encorte mais, mulher, tá? Pode. E tem que se conseguir. Vou botar aqui no tripé, viu? Olha lá, eu vou botar. Quando eu disser valendo, pode começar, viu? Pera aí. Vou botar assim. Tá no meio? Tá no meio. Pera aí, viu? Não, mãe, não coisa não. Deixa eu dizer valendo. Um, dois, três, valendo! Bora, ajuda, bora, ajuda. Vamos, vamos. Bora, ajuda. Vai, mãe, encosta. Encosta, mãe, senão ele vai ganhar, mãe. Ele vai ganhar. Encosta, mulher, senão ele vai ganhar. Não, ele vai ganhar. Olha, sai. Olha, sai. Eu vou botar aqui. E aí? Eu sabia. Tá vendo? Ainda bem que eu sofri. Ainda bem que eu sofri. E aí? Eu sabia. Eu não me engojei tanto. E eu ganhei. Quem ganhou foi de Deus. Ainda ganhou, viu? Paga seu pai. Agora vai sair do seu bolso. Viu? Se seu pai ganhou. Mãe, me dê aí a... A...